Música Vivo contente, embora esteja na miséria Diz e dane, diz e dane Com esta crise, levo a vida na filéria Diz e dane, diz e dane Não me mola, não me mola Não deixe o samba, porque o samba me consola Não me mola, não me mola Não deixe o samba, porque o samba me consola Música Fui despejado em minha casa no caju Diz e dane, diz e dane O presta mista, levo tudo e fiquei no Diz e dane, diz e dane Não me mola, não me mola Não deixe o samba, porque o samba me consola Não me mola, não me mola Não deixe o samba, porque o samba me consola Foi processado por andar na vaciagem Diz e dane, diz e dane Diz e dane, diz e dane Mas me soltaram pelo meio da viagem Diz e dane, diz e dane Não me mola, não me mola Não deixe o samba, porque o samba me consola Não me mola, não me mola Não deixe o samba, porque o samba me consola Música A CIDADE NO BRASIL